Esse vídeo vai ser difícil de fazer, viu? Porque é com o Master System que começou minha vida com os videogames Pra quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu consegui um Master System japonês Esse aqui que tá do meu lado Mas lá no post do meu Instagram eu coloquei Agora tem o verdadeiro Master System E vocês me questionaram, perguntando assim Mas e o Master System da Tectoy não é verdadeiro? Pois bem, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje Porque o Master System japonês é o verdadeiro Master System Também vou contar um pouco da história do aparelho Você tá ligado, né? Eu fiz um vídeo contando toda a história do Master System Vou deixar nos cards Também vou falar quais as diferenças do Master System ocidental E do Master System japonês É claro que eu vou ligar o aparelho e jogar junto com vocês também E no final, uma surpresa Um novo projeto que eu estou fazendo parte E tem tudo a ver com o Master System Então, bora pro vídeo O primeiro console da SEGA é o SEGA Game 1000 Mais conhecido como SG-1000 Lançado em 1983 Que curiosamente era um console que nem era pra existir Pois videogame doméstico não era o ramo da SEGA na época Nos anos 80, a empresa já era uma potência nos arcades Como é até hoje Mas nos Estados Unidos Um tal de ColecoVision fazia muito sucesso E a SEGA pensou em fazer um contrato com a Coleco A fabricante do console Pra ser a distribuidora do videogame no Japão Em troca, a Coleco cederia o direito à SEGA De fazer jogos pro sistema Mas esse acordo deu ruim A SEGA então decide fazer um console Que chega a ser até melhor que o ColecoVision Então, o SG-1000 nasce Com o único objetivo De ser o aparelho pra rodar Jogos produzidos pela SEGA Como a SEGA só tinha interesse em fazer jogos Até ceder o direito de que outras empresas Fizessem clones, entre aspas Oficiais do seu aparelho Só uma empresa se interessou em fazer A Otelo Aí nasce o Otelo Multivision Esse aparelho aqui O Otelo Multivision Era um clone oficial Vou repetir Do SG-1000 O Otelo Multivision Teve duas versões O FG-1000 Que é esse aqui que está na minha mão E o FG-2000 A fabricação desses clones aqui Não deu muito certo A SEGA então decide reformular O SG-1000 E lança em 1984 O SG-1000 2 Esse aparelho não tem diferença Em relação ao SG-1000 Eu digo isso em matéria de hardware Mas a principal inovação do console É o controle Esse aqui ó Ele até parece já um pouquinho Com o Master System né E claro é baseado totalmente No controle do Famicom Eu já mostrei uma vez para vocês No vídeo que eu falo do Otelo Mas olha só Ele tem esse manche Que dá para você tirar também E ele fica igualzinho Controle de Master Ocidental mesmo E tem dois botões O que falta nele É o Select Start E se você olhar Ele parece muito com o seu sucessor O Mark III Que está atrás de mim Se você olhar de supetão Até dá para confundir né Quando eu mostrar o Mark III Para vocês Eu coloco um do lado do outro Para vocês verem Como são parecidos Só que esse console Não deu muito certo não Na época O Famicom nadava de braçada E nem esse console E para falar a verdade Nenhum outro Tinha chance contra o Famicom Finalmente Em 1985 A SEGA lança O Mark III Apesar de ser baseado No design do SG-100002 Olha só Como são parecidos SG-100002 Mark III O Mark III É bem superior Em matéria de hardware E vou falar para vocês É superior até mesmo Que o Famicom Aí vem a maior dúvida De todas Qual a diferença Entre o Mark III E o nosso Master System E o Master System ocidental E eu vou responder O Mark III É o Master System O Master System ocidental Só tem a carcaça Do Master System japonês Mas a parte interna É toda do Mark III Então O nosso Master System É o Mark III Com a carcaça Do Master System japonês Beleza? Entendido? Então para encerrar o assunto O Master System Que foi lançado Nos Estados Unidos Em 1986 O Master System Que foi lançado Na Europa Em 1987 E o Master System Que foi lançado No Brasil Em 1989 São O Mark III Beleza? O Mark III Além de um hardware superior Tinha alguns acessórios Que hoje São até mais caros Que o próprio aparelho Como por exemplo O chip FM Que nos jogos Que possuem esse recurso Esse aqui Por exemplo Melhora a qualidade do som De PSG Para FM E também tinha um teclado E os famosos Óculos 3D Agora Vamos para o Master System Japonês O Master System japonês Foi lançado Em 1987 E faz jus Ao nome Master System Ou Sistema Mestre Assim Se você quiser O melhor aparelho Em se tratando Do sistema Master System É esse aqui Ele sem dúvida É o modelo Definitivo De Master System Ele tem o chip FM Integrado Ele também tem Entrada própria Para os óculos 3D Essa entradinha Aqui Aí Encaixou No Mark III E no Master System Eles precisam Desse adaptador Você encaixa O plugin Aqui Encaixa E esse dispositivo Aqui Vai Aqui Na entrada De cartões O controle Do Master System Japonês Tem esse manche Aqui Que você pode Tirar Também Assim Mas esse manche Dá um charme Especial Para o controle Dá ou não dá Se você tiver O Master System Ocidental Vai reparar Que aqui É o botão Reset Mas no Master System Japonês Está escrito Rapid O que faz Esse botão Se você apertar Esse botão E apertar Algum botão Do controle Aquele botão Vira um turbo É bom para jogos De shumamp Ou qualquer outro jogo Que você precisa apertar Freneticamente Um botão É só você deixar apertado Que o botão Fica intermitente E para desligar Esse Rapid Fire É a mesma coisa Você fica apertado O botão E aperta O botão Do controle Isso também Era um acessório Que você tinha que comprar A parte No Master System Ocidental Se você olhar O Master System Ocidental Atrás Ele tem várias entradas Inclusive uma de áudio e vídeo Essa aqui Só tem essa entrada Mas que é compatível Com o cabo SCART E todas essas outras coisas Que vocês adoram O Master System Japonês Também é compatível Com toda a biblioteca Dos seus antecessores Então qualquer cartucho Do SG-1000 É compatível Com o Master System Japonês Falando em jogos Os jogos Do SG-1000 E do Master System Japonês E do Mark III Também Tem formatos diferentes Em relação aos jogos Do Master System Ocidental Esses aqui São de SG-1000 Esses aqui De Master System Japonês Pegar aqui O do Alex Kidd Para mostrar para vocês Você vê que ele parece Mais com um cartuchinho De Atari Mas você vê Que ele tem Essa arte aqui Uma das coisas Que me deixava Bem chateado Em relação aos jogos De Master System Era que ele só tinha O nome escrito Nem tinha label Para falar a verdade Já todos os jogos Do Master System Tem esse desenho Aqui Você vê que o tamanho Dos jogos de SG-1000 De Mark III De Master System São idênticos Mas então Aí você me pergunta Sui Você vai levar Esse Master System E ir para o Brasil Aí você só vai jogar Jogos japoneses Aí que você se engana O Master System Japonês É compatível Com todos os jogos Da família Master System Ocidental E oriental Só é necessário Um adaptador Somente os cards Do SG-1000 Não são compatíveis Com o Master System Fora isso Os cartuchos Todos são compatíveis E como eu falei Os ocidentais Só precisam De um adaptador Mas agora É hora de ver O bicho funcionando Vamos lá Vou ligar aqui O Master System Para vocês verem O jogo Alex Kidd O controle aqui Para vocês darem Uma olhada E eu estou me sentindo Meio ruim Eu já dei uma jogada Nele aqui Mas eu me sinto Meio mongol Porque eu gosto Muito Desse jogo E eu sei Muito dele Só que Aqui os botões São invertidos No Master System Japonês O 1 É O pulo E o 2 É o soco É o contrário Do Alex Kidd Ocidental Que o 1 É o soco E o 2 É o pulo Isso parece uma coisa Simples Mas na hora de jogar Dá um bug Na cabeça enorme Vou jogar aqui Para vocês verem E olha Que eu queria Muito jogar O Alex Kidd Num console Original Mas Aqui me buga Tudo Agora Aqui Eu me sinto Aqui é um mongol Mesmo Tentando jogar Porque Toda hora Eu tenho que lembrar Que os botões Estão invertidos Quem me conhece Sabe que eu jogo Muito melhor Que isso aqui Viu Oi caramba Já perdi Mas vamos lá É só para mostrar Para vocês Aqui tem o botão Onde geralmente O botão reset É o rapid fire Que eu vou apertar O botão E vou apertar Aqui O rapid fire Serve para Jogo de chumamp Agora Eu apertei o rapid fire Lá Aí se eu apertar Esse botão Ele fica pulando O Alex Kidd Fica pulando Intermitentemente Está vendo Para Para esse jogo Não é muito útil Mas para jogos De navinha É excepcional Bom Eu já devo ter falado Isso no review Porque eu primeiro Quis jogar Aqui para vocês Verem Está aí Master System Japonês Funcionando Com Alex Kidd Mais uma coisa Aqui que eu queria Mostrar para vocês Eu tenho aqui Esses três jogos Aqui Eles são jogos De SG-1000 Vocês podem ver Aqui o escrito Vamos ver se foca SG-1000 Onde que está escrito Aqui Aqui Para Não sei se vocês Conseguem ver Mas está Para SG-1000 E SC-3000 Que era o computador Lá da SEGA E a mesma coisa Aqui Vou colocar Esse jogo Aqui para vocês Verem que O Master System Japonês é compatível Com os jogos Também do SG-1000 O cartucho Do SG-1000 E o do Mark III Eles são bem similares Vocês podem ver Aqui que eles são Bem similares Aí Pegando Esse jogo De SG-1000 Deixa eu jogar Aqui Ó Esse era um bom Para colocar o Raptifier Né Esse é um bom jogo Um Shuman Estilo Gundam Estilo Gundam Né Cara Olha Vocês tem que ver Que ele era Um concorrente Do Colecovision Então Cara Ele tem gráficos Muito bons Para ser um concorrente Do Colecovision Joguinho Joguinho Bem interessante Mesmo Está aí Para vocês Vocês viram Que ele é Compatível Com os jogos Do SG-1000 Por isso Que esse aqui É o Master System O sistema mestre Definitivo O Master System Japonês E agora Para encerrar o vídeo Eu quero falar Com você Que é fã De Master System Como eu Está rolando No Catarse Um novo projeto Da Warp Zone Que é O livro Definitivo Do Master System Mas vou deixar O Kleber Marques Da Warp Zone Explicar o projeto Melhor Para vocês Ah Opa E aí Sui Beleza Cara Aproveitando Que você está Tocando nesse assunto Estamos falando De Master System E que você conseguiu Esse belo exemplar Lindíssimo E é o verdadeiro Master System Eu queria então Aproveitar a oportunidade Para compartilhar Com os seus seguidores Um projeto Que o Warp Zone Está fazendo A gente está trazendo Mais um livro Na série Definitivo É isso aí Quem conhece o Warp Zone Sabe O trabalho que a gente fez Com o Definitivo Mega Drive Só que agora É a vez Do Master System A gente quer homenagear O Master System E os 30 anos De lançamento dele Aqui no Brasil E não poderia ser diferente Com esse livro A gente quer trazer Análise De todos os jogos Incluindo SG-1000 SC-3000 Certamente Mark III O Master System Obviamente E todos os jogos Também De Game Gear É ou não é Um grande lançamento E além disso A gente vai trazer Entrevistas exclusivas História Do Master System E da Tectoy Aqui no Brasil Olha Cara Estou para falar Para você Tem cada coisa Que a gente conseguiu Que a gente descobriu Está incrível Imperdível Essa campanha Está no Catarse Catarse.me Barra Master System E vai até Dia 10 de agosto É isso mesmo E a galera Que apoiar lá Além de conseguir Ter o nome No livro Fazer parte Dessa homenagem Tem recompensas Exclusivas A gente está trazendo Cada segredo Cada curiosidade Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Demais É fã de Master System É fã de Tectoy É fã de Sega Você não pode perder Dá uma passada lá Espero que você curta Os seus seguidores também E o que a gente tem Para falar de Master System É que ele mudou A história do videogame No Brasil Ah Eu estava quase esquecendo De falar A comunidade está envolvida Nesse projeto E Sui Você faz parte Desse time É isso mesmo Eu também faço parte Desse projeto E se você quiser Fazer parte também Acesse aí Catarse.me Barra Master System O link está na descrição Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Quais as suas lembranças Com Master System Sabia de todas as informações Que eu passei Se não sabia Me fala aí nos comentários O que você achou Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança